Música Está começando o Antenados Notícias de hoje, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje abordaremos os assuntos e notícias que bombaram durante a semana na internet e você vai ter uma opinião de pastores de homens de Deus sobre o que está sendo mais falado durante essa semana. Para debater sobre todos os assuntos da semana recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Campo Grande e também é bacharel em Teologia e Mestre em Historicidade da Religião, pastor João Neres, bem-vindo pastor Antenados. Obrigado André, um abraço a todos, queria aproveitar para convidar vocês, nossos telespectadores, no dia 20 de fevereiro nós estamos inaugurando uma nova sede da Assembleia de Deus WCM em Vila Kennedy e são nossos convidados, inclusive Vila Kennedy, quero dizer para você, uma população de 150 mil habitantes e pega muito bem as boas novas lá e creio que a partir de abril pegará melhor ainda com sinal digital. É isso aí, estamos entrando digital lá, obrigado pela sua presença pastor e um abraço para todos vocês que estão nos assistindo em Vila Kennedy e também recebo ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara em São Gonçalo, ele é pós-graduado em Teologia e também advogado pastor Walter Miranda, pastor bem-vindo ao Antenados. Prazer em estar aqui, meu querido Deus, abençoe a todos os nossos telespectadores e que sejamos bem abençoados nos assuntos abordados nesta oportunidade. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo, meu amigo Samuel Oliveira, querido, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde André, eu creio que esse debate vai ser um debate enriquecedor para todos os ouvintes, nossos telespectadores, porque tem grande vergadura e Deus vai falar o coração de cada um. E tem cada coisa que a gente vai abordar hoje, notícias é exatamente isso, nós vamos debater tudo o que aconteceu, hoje que é sexta-feira você já estava na internet, navegando, viu que o pessoal está conversando, o que está bombando nas redes sociais e a gente vai falar, talvez de uma, enfim, toda vez que você liga jornal, pega um jornal e lê um jornal impresso na internet, a gente está falando um pouco sobre a questão do Zika e a correlação dele com bebês que nascem durante a gestação, tem microcefalia. Só que é assustador, a gente vê que o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, do PSB do Rio de Janeiro, disse que apoiará a ação pelo direito legal ao aborto de fetos com microcefalia, que deve ser levado ao Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas. E aí abre aspas, ele falou assim, me coloquei à disposição do grupo que levou a questão ao judiciário e vamos continuar em contato, disse Temporão, e também o ministro, que foi ministro entre 2007 e 2011, no segundo governo do presidente Lula. Abrindo aspas novamente, ele fala, eu apoio que seja levado ao Supremo e que levante a discussão. Nas palavras de Temporão, o projeto já não será derrotado, caso a discussão aconteça na Câmara dos Deputados. E ele fala que jamais passaria, este é o talvez mais reacionário corpo de deputados e senadores da história republicana, diz o ex-ministro, daí vem a escolha pelo poder judiciário. E ele fala, o Brasil vive um momento na política em que o cinismo, a mentira, a hipocrisia, tem que terminar no contexto do aborto. Temos que enfrentar a realidade, deixar de fingir que não estamos vivendo, vendo o que acontece. Se abortos ilegais são feitos todos os dias, nas camadas mais ricas da sociedade. Então, mediante estes comentários, eu quero trazer um pouco esse debate e também ouvir alguns deputados, porque é um pouco maluco a gente ouvir isso de um ex-ministro da saúde, que tem que defender a vida, e ele acha que bebês que têm microcefalia... Enfim, vamos passar uma lei para legalizar o aborto desses casos. e também falou mal, falou, olha, vamos levar para o STF, porque se levar para a Câmara dos Deputados, que quem representa de fato o Brasil é a Câmara dos Deputados, pelo voto de cada um, ele fala que já nasceria morto o projeto, porque ele chama de reacionário moralista e hipócrita um pouco. Ou seja, ele está falando que a população é isso, já que nós escolhemos os nossos representantes. Então, já que ele sabe que não passa pelos representantes da população, querem na canetada através do STF. Falamos com dois deputados federais, muitos conhecidos, nós da mídia, na televisão, principalmente nós cristãos, que lutam na Câmara dos Deputados para a preservação da vida e outras pautas também. A gente quer ouvir um pouco, primeiro agora, o deputado Marco Feliciano. Veja só. Não se pode abortar uma criança em nome da dedução. Se você procurar no G1, nas informações dessa última semana, você vai ver que uma menina se formou como jornalista com aplausos e ela dizendo a minha maior alegria é saber que a minha mãe não me abortou porque eu tenho microcefalia. Então, o que vamos fazer? Vamos aprovar a morte de tantas crianças? Vamos aprovar mais uma vez o aborto deliberadamente? Acordem. Por favor, todos vocês que estão assistindo esse programa, façam as suas manifestações nas suas mídias sociais, provoquem as pessoas em discussão e não vamos transformar o nosso país em um assassinato de crianças. num país que vai provocar o assassinato das crianças em nome de uma suposta contaminação. Muito obrigado. Está vendo? Muito bem colocado. E também tivemos aqui um vídeo e uma fala também do... Não sei se está pronta a produção, pode me avisar, do deputado Silas Câmara, também que estava no Congresso, que falou um pouco sobre isso nas suas redes sociais e também deu a sua participação aqui no Antenados na Geral, falando sobre... E aí, estamos prontos? Está pronto ou não? Se o pessoal puder estar pronto, pode rodar se estiver pronto aí, está a qualquer momento, vídeo, câmera e tal. Eu sou contra essa iniciativa e mais do que ser contra. Acho que ela é uma iniciativa extremamente inoportuna, até porque o desdobramento de saúde pública que o Brasil vive hoje em relação a praticamente essa epidemia que tomou conta do país, diz respeito à falta de compromisso e de competência que o governo tem com a saúde pública em todo o país. Bem colocado. Vamos lá. Temos aí uma epidemia quase, muitos chamam, muitos bebês nascendo com microcefalia, por várias razões, não só por causa do Zika, mas por questões de ineficiência às vezes do governo de prever ou de lutar, combater essa questão da contaminação. Vamos legalizar o aborto então para as crianças que foram contaminadas, a mãe pode tirar. Primeiramente, André, gostaria de salientar que o atual governo já vem tentando liberar o aborto há mais de 12 anos. E nos reportando primeiramente aos tempos bíblicos, nós vimos que Faraó tentou matar todas as crianças no Egito. E nós vimos que no início da história do Senhor Jesus, Herodes, da mesma forma também, tentou matar as crianças. O que nos leva a crer que existe uma sede satânica, diabólica, contra as crianças. Porque de fato elas são o futuro, os futuros pastores, os futuros missionários, o futuro da humanidade. E o Senhor disse, deixai-me as minhas criancinhas, que das tais é o reino dos céus. Então nós vemos esse lado espiritual também. E do ponto de vista político, nós podemos entender que o Estado, uma vez que ele não consegue resolver o problema e opta pelo aborto, isso é um absurdo. E não representa a opinião da maioria dos brasileiros, que é uma maioria evangélica, uma maioria cristã. A falência de atuação vai findar em vidas, né? Ainda mais ex-ministros da saúde, falando de aborto, de tirar a vida. Eu fico preocupado. Caramba, que ministros são esses? A gente está muito bem representado na saúde, né? Com certeza, infelizmente. Mas por outro lado, a gente vê a grandeza da vida. A menina, jovem, né? Saem todos os jornais jovens, se formam em jornalismo. E tem uma grandeza da vida. Um ex-ministro faz a declaração dessa, para mim, uma monstruosidade, não vendo, por outro lado, a grandeza da vida. Não sei que conveniência ele faz essa declaração e deseja isso. Por outro lado, por que então não incentiva a trabalho para que crie um ambiente de melhoria na saúde, de assistência, de trabalhar em relação a esse problema que estamos enfrentando, em vez de ele fazer uma proposta dessa, que não é nem decente, é uma monstruosidade que esse ministro está fazendo, infelizmente. E a saúde, quem está no Rio de Janeiro já conhece um pouquinho disso. Aqui está vivendo, talvez, um caos na saúde. Já não tem como atender quem tem gripe. Vamos lá entender. Não que eu concorde, eu discordo plenamente também com os pastores. Vai que, beleza, vamos fazer, abrir e legalizar o aborto nesses casos. Aonde vão fazer? O hospital aqui não cuida nem de uma gripe, vai cuidar de uma pessoa que quer fazer algum procedimento. Altamente, de alto risco, isso é complicado. O pessoal parece que não conhece onde vive, só pode. O povo de Deus tem que ficar com o olho aberto, bem aberto, porque há um apelo. E eles colocam esse marketing, esse comercial, de colocar, por exemplo, a família que vai ter a criança, não tem condições de criar. Isso é um problema que a gente sabe que é do Estado, de manter, de criar dispositivos para que possa inserir essa criança, tanto na saúde quanto na educação. Então, a sociedade tem que ficar de olho aberto, porque ninguém tem direito de arbitrar sobre a vida de outro. A criança tem que nascer. Ela precisa nascer. É um parâmetro nosso, é um princípio nosso, é bíblico. É constitucional. O direito à vida é a nossa constituição. E não ficar nesse apelo que as emissoras fazem, muitas vezes, é influenciada por política para poder aprovar a lista. A gente sabe que tem política nisso e alguma parte da sociedade acaba se deixando levar por essa... Ah, você não é a mãe da criança, você não vai passar aquela dificuldade, levar. Então, cria toda uma comoção. E parece que vai volta, não é isso? Teve um tempo até, acho que no fim do ano passado, era aquela questão que até saiu com alguns atores até da Globo na internet e tudo, de o corpo é meu. Então, antes você desculpa o corpo, agora desculpa a microcefalia. Parece que vão pulando desculpa e desculpa para ver quando vão conseguir aprovar o troço. André, nós estamos regredindo, porque não sei se vocês assistiram o filme Hakani, é uma tribo aqui do Amazonas, Surua, se não me engano, onde o costume é a criança nasceu com uma determinada doença, eles enterram viva. E isso gerou uma polêmica por causa do filme, que trouxe essa realidade. A menina Hakani foi resgatada pelo irmãozinho, na selva, e levou até uma base missionária, está viva, hoje é uma moça. Mas nós estamos regredindo, porque até então se dizia, não, aquilo é praticado numa tribo... Selvagem. É selvagem. A cultura deles, nós não podemos interferir. E agora nós vemos pessoas formadas, com pós-doutorado, querendo fazer pior. Espíritos selvagens, pior do que os selvagens ainda, em vez de ver a grandeza da vida, entram pela banalização da vida e não tem condições. O que você tem que fazer? Criar todas as condições para apoiar, ajudar essas mulheres gestantes que estão vivendo nesse momento, ou mesmo aquelas crianças que já nasceram, mas o ministro chegar a fazer uma declaração, um ex-ministro fazer uma declaração dessas, como muito foi bem dito, que deveria trabalhar pela vida, pela saúde, porque o indivíduo foi ministro. Como é que um indivíduo desse foi ministro da saúde? Mas o atual complementou, dizendo que todas as mulheres devem ter logo a doença. Você pica as minhas dicas para poder criar o anticorps. Para poder, quando gravitar, elas não terem mais. O ser humano tem aquela coisa de o que os olhos não veem, o coração não sentem. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente para hoje para entender. Por que está um caos à saúde no Brasil? Só vê quem está ministrando. Porque ministro a gente também tem na igreja, a gente chama de pastor. Quem está à frente liderando, pastoreando a saúde brasileira? Olha quem está. Olha as declarações das pessoas que estão à frente. Falando um primeiro, falando que tem que abortar e vai a fim e acha que, passando até por cima... A Bíblia chama essas autoridades de ministros de Deus. É, da hegemonia, vamos dizer assim... Porque são instituídos. É, e da hegemonia do Congresso. Não, porque se nascer no Congresso, já nasce morto, porque é reacionário, hipócrita e moralista. Então o cara já entende a representação da democracia do povo como moralista e hipócrita. É o Brasil que não quer. Se o cara fala que é moralista e reacionário, ele está chamando a população brasileira de moralista e reacionário. Então se não passa no Congresso, é porque não passaria por uma população. Se obrigasse os familiares deles a serem atendidos para o sistema público de saúde, acho que a coisa ia ficar diferente. Não é. É uma briga. E foi interessante, desculpa o que ele fala. Gente, jogou para o outro lado. Todo dia tem famílias ricas fazendo aborto. Né? E a pergunta, e aí? Mas o erro não justifica. Todo dia tem gente matando o outro. E todo dia tem gente cheirando cocaína, todo dia tem gente cometendo suicídio. E não é porque um rico ou até um pobre faz qualquer coisa que justifique nada. Existe direito à vida. Agora, é da mulher. Agora, com microcefalia, vai ser um debate muito grande ainda. Todo mundo está debatendo durante a semana e a gente levantou. E vocês ouviram até os deputados e representantes. Olha, é você que faz a diferença. Vai agora no Facebook, no Twitter, não sei o quê. Pega a matéria ou fala, sou contra aborto em caso de microcefalia. Sou contra o que o ministro disse. Desce aí o sarrafo que vai começar. Tem uma tendência de morte. Porque hoje em dia, se a gente for observar as notícias, não precisa estar com microcefalia para abortar. Se aborta de criança normal, se joga no lixo, se embala no saco, se abandona. Não, mas eu concordo. E isso é totalmente contra a lei. Eu acho que no Brasil nunca passou. O que me assusta é que estão buscando um bode expiatório para poder provar. Antes era, quem é dona do corpo é mulher. Depois foi, lembra da casa do... Não era nem da microcefalia. De anencefalia. De bebês que nasciam sem cérebro. E estavam querendo passar. Falei, querido, que nasça e quando chegar a vida, se for para morrer, naturalmente, morrerá. Pode haver erro no exame. A natureza cuida. Não é o homem tirar, porque às vezes tiveram crianças até anencefalas que um mês, um ano, algum tempo, depois a maioria de fato vem a falecer. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado quando o cara vai criar um precedente, mesmo que seja pequeno em cima de alguma doença, porque se o precedente for esse, daqui a pouco vão empurrando o precedente, vão esticando. E querem começar com um passo. Toda grande jornada do aluno começa com um passo. Não vamos deixar que esse passo seja dado. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Antenados. Volta já, já. Segundo bloco do Antenados na geral. Antenados Notícias. Estamos debatendo um pouco sobre as notícias que bombaram durante a semana. O primeiro bloco foi quentíssimo. Você viu, né? A gente falou um pouco sobre a questão da microcefalia e aborto de pessoas que já querem... Estão levando, na verdade, a discussão para o STF para tentar legalizar o aborto em casos de microcefalia. Muito perigoso isso. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre filme, sobre cinema. O filme Os Dez Mandamentos, gente, estreou na última quinta-feira, dia 28 de janeiro, em recorde para um filme cristão, ou de abordagem cristã, mil e cem salas em todo o Brasil. É um recorde para filme cristão e para filme brasileiro. Mil e cem salas em todo o Brasil, com estrondosa venda antecipada de 3,2 milhões de ingressos. E claro, e com uma polêmica sobre quem seriam os compradores dessas entradas. Durante a pré-venda dos ingressos, diversas reportagens lançaram dúvidas sobre a espontaneidade do público na aquisição dos bilhetes. Uma reportagem, na verdade, alegou que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, além de incentivar a ida aos cinemas, que para mim até aí está normal. Estariam pedidos aos fiéis mais ricos que comprassem ingressos extras para doar os que tinham menos condição financeira. Também não vejo nada de errado. Agora, em outros casos, uma rede de cinemas de Recife, no Pernambuco, revelou que um único homem ligado à denominação do Bispo de Macedo havia comprado por telefone mais de 22, quase 23 mil ingressos ao custo de 220 mil reais. Vamos ver um pouquinho de uma reportagem, depois a gente fala um pouquinho sobre se é correto uma instituição lançar um produto e ela comprar e o ranking subir. Isso, em alguns casos, em alguns lugares, é visto como você está burlando ou fraudando os índices e rankings. Mas vamos ver uma reportagem. Os cinemas ficaram lotados. Até parecia o dia da estreia. Foi uma correria para garantir o ingresso em pleno feriado, logo no primeiro dia de 2016. Opa! Só isso aí? Cortou? Rapidão, então. Mostrou lotado os cinemas. Mas foi interessante que a gente mostrou alguns... Vai mostrar também algumas imagens e tudo. Lançaram. Foi a maior venda antecipada da história do cinema brasileiro. Quase 3 milhões de ingressos. Só que, nas primeiras semanas, muitas fotos de reportagens mostrando cinemas vazios. E aí, claro, todo mundo sabe a ligação, às vezes, entre a Igreja Universal e a própria Record. E os 10 mandamentos é um produto da Rede Record. Diga-se a passagem, um produto muito bom. 10 mandamentos é um filme muito interessante. Mas se levantou muito. Pode uma instituição lançar um produto e ela mesma comprar? Nos Estados Unidos, isso já aconteceu com um pastor chamado Mark Driscoll, um dos maiores expoentes da teologia reformada nos Estados Unidos. E ele foi, imagino vocês, pelas leis que existem nos Estados Unidos, ele foi excluso da liderança da própria igreja que ele fundou. Porque quando você funda uma igreja lá, você precisa de um... Um chamo de presbitério, mas lá é como se fosse uma mesa diretora, um bolo, um conselho. E o que ele fez? Ele lançou um livro e fez a igreja. Usou a maneira com que a igreja comprasse o livro, não diretamente de uma fonte, mas iam para as lojas certificadas, porque quando a gente entende esses rankings de best-seller que tem em vez de tudo, são em algumas livrarias específicas, Saraiva e outras mais. Então, quando você compra desses locais, o ranking sobe. Então, você aparece na lista de best-seller. Então, ele usou a igreja para comprar nas livrarias, e aí revendendo a igreja o que foi comprado nas livrarias para poder subir o ranking. Isso nos Estados Unidos é tido como fraude. Ele está respondendo por uma ação na justiça por causa de fraude, a índices e ranks. Só que no Brasil isso é um pouco mais calmo. Agora, pode ou não pode? O professor Rubens Teixeira, que também é um escritor, fala um pouco sobre isso. Ficará sempre a dúvida, e isso a gente não sabe responder. Por que eles compraram os ingressos? Será que foi por conta do desejo de dar às pessoas a oportunidade de assistir o filme no cinema? Se foi isso, não foi um bom motivo. Ou se foi para dar uma boa visibilidade ao filme? Se foi para dar a oportunidade às pessoas irem ao cinema, é um motivo nobre de as pessoas assistirem um filme de qualidade e até conhecerem a Bíblia. Agora, se foi para dar visibilidade nas estatísticas de o filme ter sido o mais vendido, a crítica não vai aceitar porque o número de pessoas presentes nos cinemas tem sido baixo se comparado ao número de ingressos vendidos. Então, eu acredito que não teria sido uma boa estratégia comprar os ingressos para que fosse tido como recorde de venda de um filme no cinema. E aí, pastores, o que vocês acham disso? O que eu falei? Eu acho que a igreja, os pastores falaram, a gente compra, ou gente, vamos fazer uma caravana aqui e ir para a igreja? Eu não vejo nada de errado, sou até a favor. Se tem um filme cristão, eu acho legal. O pastor, quem quer ir para o cinema um dia? Vamos fazer uma caravana, a gente pega aqui, vai todo mundo junto. Vários filmes, se isso tem acontecido, tem sido bastante interessante. Mas, fica aquela dúvida também. Poxa, uma pessoa compra 22 mil ingressos de uma vez só, e aí bomba, né? Porque já saiu mesmo, para quem é entendido no meio do cinema, em revistas e publicações, fala, sucesso, nunca houve antes, antecipado vender 2 mil, antecipado. O que eu falei? Antes da estreia já estavam tudo vendidos. 3 milhões de ingressos estavam vendidos. Meu Deus, o maior estouro do cinema no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de ver, o pastor André estava lá, o filme Quarto de Guerra. Sensacional o filme. Sensacional, estourou. Isso foi um marco para o Brasil, porque até então não tínhamos visto um filme de cunho evangélico, né? No cinema, assim, com tanta influência. Então, entra agora os 10 mandamentos. Do ponto de vista evangelístico, isso é bom. Sensacional. Do ponto de vista evangelístico, tanto a novela quanto o filme, são excelentes. Se a intenção, como disse o pastor Rubem, muito bem, se a intenção daquela pessoa empresária que comprou 220 mil em ingresso, foi evangelizar, foi distribuir... Distribuir bem, né? Tem nada de errado. Quem sou eu para arbitrar sobre o dinheiro? O dinheiro era dele, ele comprou, e eu acho que não existe lei específica para isso. No Brasil não existe. Eu acho que o problema seria um problema moral, se a intenção foi projetar de alguma forma a produção do filme ou coisa parecida, ou passar à frente de alguém. Mas isso aí não vem ao caso julgar. Então, se a intenção foi boa, foi para distribuir para o bem das pessoas, não vejo o erro. Mas o senhor lança um livro, aí o senhor pega, talvez o seu dinheiro da instituição, compre esse livro e distribui ao revente para as pessoas. Toda advogada desconfiada. Mas é que tem que ser. Mas não foi o seu, é isso que a gente falou, a gente não está julgando. Eu acho até bonito mesmo, até porque, vamos lá, por dinheiro não foi porque não... Vamos lá, o dinheiro não é um tanto problema nesse caso, talvez. Às vezes é questão de índice, de visibilidade, lembrando que, e eu também não estou julgando aqui, tá, gente? O livro do Bispo Macedo, que eu também comprei um livro quando foi lançado, ele lançou o segundo, ele foi o livro no Brasil que mais ficou em primeiro lugar como best-seller nos últimos dois anos, que ele lançou ano retrasado, primeiro, ano passado e segundo. Nenhum outro livro ficou tanto tempo em primeiro lugar. Todo mundo levantou a mesma coisa, ah, mas estão pegando o pessoal da igreja, as igrejas estão comprando e estão dando. Se a igreja está comprando e está dando, revender para mim que é um problema, não sei, como advogado também passou a ver isso. Eu acho que guardando as devidas proporções, tem um lado subjetivo aí, que a gente não sabe muito bem. A grande realidade é essa. Por outro lado, o filme, ele criou uma grande expectativa no Brasil. Isso, até porque já foi um sucesso como novela, né? Então, vamos lá. Realmente, isso aí espalhou-se mesmo e, realmente, o filme é bom. A cena, né, de quando abriu o mar. Então, é muito bom. Por outro lado, e, poxa, digamos, eu sou pastor de uma igreja. Eu quero que toda a minha membresia, que é participar, poxa, previamente, se eu puder pegar 10 mil ingressos para a minha igreja, eu faria. Isso eu faria. Eu, então, perfeito. Eu, sinceramente, faria. Não, não, eu acho que você está sendo... De pulpo, muito bom, vou incentivar todos, tá? Todos querem ir. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir... A turma não compra ingresso antecipado aí para jogo de futebol, não sei o quê, e papo... Olimpíada, já que venderam ano passado, já. Madureira, Vasco, Flamengo, não sei o quê, não sei o quê lá. Então, vocês querem, então, eu vou garantir para a minha turma. Olhando por esse lado, eu não vejo nada demais. Mas tem um lado subjetivo que a gente também não consegue ver, que é muito sensível. Mas, se existe ou existiu uma outra intenção, aí ela é condenável. Mas eu confesso a você que eu não consigo avançar demais nesse outro lado, numa definição, por causa da subjetividade do assunto. Mas, que eu sou a favor que se comprasse para toda a membresia, não sou contra, não. Agora, uma pessoa se tem dinheiro para comprar, se a intenção foi boa para todos os seus amigos verem, não vejo nada demais por isso, até porque, eu vou esquecer até o Universal, eu vou ver o filme em si. Porque, se for o filme em si, eu quero garantir uma turma boa para ver, porque é da minha comunidade, é a minha família, é o meu povo. Eu posso estar sendo até contraditório. Pastor Walter Miranda, com essa ideia? E a minha ideia é essa, eu penso dessa maneira, né? Agora, eu não sei como outros pensariam. Eu vejo com muito cuidado essa situação. André, a Bíblia diz que... Manda um ingresso para a gente. Tem tanto aí, gente. Seja o contendo, o povo à glória, o que importa é que o Evangelho seja ministrado, pregado. Os assuntos, por menores, vamos dizer assim, levados à sociedade, isso vai ser colocado diante da presença de Deus. O que for mentira, né? Vai ser colocado diante do tribunal de Deus. Mas a propagação da série tem sido bênção. E graças a Deus por isso. E se esse homem que comprou 22 mil? Mandam para mim, querido. Ele deve ter sido comendo. Tomara que ele evangelize na rua, entregando ingressos, né? Tomara que seja essa a intenção dele. Mas sabe de uma coisa que é interessante? E aí, já botando de lado isso, que acho que a gente resolveu esse assunto. Mas, de fato, isso é um assunto muito debatido, né? Até sobre essa questão de até que ponto a questão moral, a fé, como eu falei, nos Estados Unidos, isso é uma questão muito, levado muito a sério. Eu falei para vocês, tem um pastor chamado de uma grande, Mars Hill Church, uma das maiores igrejas reformadas dos Estados Unidos, na cidade de Seattle, né? Ele fez uma aquisição através da igreja de vários livros direto numa livraria, porque não são todos... No Brasil, assim também, aquela lista de best-seller que aparece, livraria da travessa, algumas livrarias, aquelas da selva de aeroporto. Eles pegam de umas livrarias que eles chamam de certificados e veem quantos venderam. Porque eu vou te falar também, o que pastor vende em igreja, meu irmão, se entrar sem lista de best-seller, pastor prega, tem um livro ali, meu irmão, ele... Não, um pastor, uma mensagem dependendo do tamanho da igreja, o cara vende 100, 200 livros numa noite. Só que isso não entra em nenhum tipo de medição também, né? Então, mas ele usou a igreja, a igreja comprou de livrarias certificadas para botar na sua própria, na livraria da igreja e vender para o público. Mas não existe leis específicas, no caso. Sobre fraude de índices, é. E nesse caso não teria ainda uma lei específica para tratar do assunto. É um caso novo, né? E talvez daqui para frente surja alguma coisa. É que é tanta fraude, tanto roubo, tanta coisa que acontece nesse país que a gente já viu desconfiado de outro lugar. Pelo menos está dando livro, o negócio é fraudar... E o filme criou essa expectativa e está nessa situação. Então, criou uma interrogação. É para audiência, para dizer que realmente o filme teve uma audiência fabulosa? Não sei, eu fico no subjetivo aí. De qualquer maneira, como ele citou o versículo bíblico do nosso querido pastor, a realidade é essa. Com verdade, com mentira, o filme está sendo propagado. Alguma coisa se faz a respeito do grande milagre, do prodígio que aconteceu quanto aos 10 mandamia, está a travessia do Mar Vermelho. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o senhor vai reverter isso em bem para a propagação do Evangelho. Mas eu concordo para vocês, parabéns à Igreja Universal, recopa, botar esse livro. Acho que, o livro não, o filme, acho que de fato foi um grande marco. O número, gente, no Brasil, de vendas antecipadas não aconteceu para nenhum... Eu não estou falando filme cristão não, tá? Estou falando, lançou há pouco tempo agora Star Wars, que foi um dos maiores sucessos. Não vendeu antecipado 3 milhões de ingressos, não. Conversei com muitas pessoas não evangélicas, ficaram impressionadas com o filme. Foi. Pessoas não evangélicas. Quer dizer, o que pode acontecer lá na frente? Esse dia, pastor, eu dei uma carona a um vizinho. Aí eu perguntei, ele sempre me chama de pastor e eu saúdo sem saber o nome. Falei, qual o seu nome? Ele disse, Moisés. Eu falei, poxa, você conhece a história de Moisés? Ele disse, pior que não, pastor, não sei. E eu tentei contar em um minuto, mais ou menos, um resumo da história de Moisés. Ou seja, existem pessoas do nosso lado, do nosso meio, que não conhecem a história dos Dez Mandamentos, a história bíblica. Então, nisso aí o filme fez muito bem. A própria série novela, ela desbancou todas as novelas daquela grande emissora, né? Que é o império de telenovelas. E foi um sucesso até no exterior. Está sendo colocado para outras línguas também. Fantástico. Parabéns. Eu quero... Manda engraçado para a gente também. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, crente. A gente volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenar dos Notícias, debatendo as notícias que bombaram na semana durante a internet. Essa aqui também foi muito noticiada. Um adolescente de família evangélica invadiu a catedral de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e quebrou duas imagens de santos católicos. O caso de intolerância religiosa foi registrado na delegacia de polícia Embarie, é isso mesmo, acertei, após o jovem ser detido pelos fiéis que estavam no templo. De acordo com testemunhas, o adolescente de 13 anos de idade, gente, estava acompanhado da mãe e ao perceber que uma fiel fazia suas preces diante das estátuas, ele derrubou, faltava aparecer na sua tela, derrubou os objetos. As imagens de gesso reproduziam o sagrado coração de Jesus e a senhora imaculada Conceição. Intolerância é reprovável. Nós como evangélicos, eu acho que os pastores vão falar um pouco disso. Mas me traz um pouco de estranheza esse caso específico, porque a gente está falando de uma criança de 13 anos. Eu não consigo, eu André, não consigo ver uma criança de 13 anos com a capacidade mental e talvez o sentimento de, olha, a minha religião, a minha fé é essa e o seu contrário, eu vou lá e vou quebrar aquilo. Não sei, talvez eu esteja também. E, claro, casos de intolerância de evangelhos contra imagens e tudo, não é um caso novo para todos nós. E também vice-versa. Tem um famoso vídeo, e eu quero só botar o vídeo para vocês do áudio, do bispo Von Helder da Igreja Universal, que em um certo momento deu até um bafafá. Isso pode rodar o vídeo, gente. Deu um bafafá esse vídeo que você está vendo. Foi quando ele, durante uma transmissão de televisão, ele meio que estava mostrando que é de gesso e tudo e chegou a bater e chutar a imagem. Isso aí, pode voltar para mim. Isso aí, deu no Brasil, estourou, só se falou isso, foi uma briga, isso criou uma briga entre igreja, o bispo com a Rede Globo e por aí, vem e vai, enfim. Vamos falar um pouco sobre intolerância, mas assim, um garoto de 13 anos, vocês são pastores e devem ter muitos garotos de 13 anos que vocês já ensinaram ou estão nas suas igrejas. Isso é um perfil de ação de uma criança de 13 anos? É, no caso do bispo, a gente pode considerar uma intolerância religiosa. No caso do garoto, não sabendo o motivo, mas podemos até classificar como um ato de vandalismo também. Mas a idade, André, nós não poderíamos julgar só pela idade, porque se você for no Oriente Médio, você vai, nós vimos recentemente, crianças de 4, 5 anos jogando pedra no Moro de Israel. Não, mãe, isso eu entendo, mas assim, tem algum adulto por trás disso, não sei se vai lá e joga, assim, não foi uma coisa de, ah, da minha febre, ele estava quebrando, não. Se estava com a mãe, provavelmente, ia ter um exemplo, a mãe vai falar, vai lá e querendo, ele não ia de livro espontânea, vão estar fazendo isso. Essa lá do Oriente Médio, o Palestino é manipulado pelos fanáticos, que são seus pais que eles veem. Então, esse menino de 13 anos, provavelmente, viu alguma cena recentemente, de alguém assim, fazendo algo parecido, e ele achou que poderia fazer aquilo. Sem conhecer as leis, sem conhecer também a palavra de Deus, né, que o senhor não aprova isso, então, eu acho que quem está por trás, deve ser mais culpado do que ele, com certeza. Voltando ao caso da imagem que o bispo lá chutou, até hoje eu não consigo ver a atitude dele para mim, até hoje, não consegui mudar. Ele quis mostrar que aquela imagem, aquilo não tem vida, não tem nada, mas a Globo aproveitou e bombardeou e se deu bem, e ele foi removido, levado não sei para onde, até hoje, eu não vejo que ele quis afrontar ou agredir. Eu não consigo ainda ver dessa maneira. Para mim, ele quis mostrar para toda a audiência, aos telespectadores, que aquilo ali era uma imagem, eu vejo dessa maneira. E eu vou já voltar para o professor, por mais que eu discorde totalmente da maneira que ele apresentou a imagem, ele bateu e primeiro chutou, eu vejo um pouco de, não chamo nem de tolerância, mas de desrespeito, mas claro que eu acho que existia uma guerra política e poder por trás, porque, vamos lá, lembra do dia marcha GLBT, estava pegando crucifixo e se metendo no reto, um do outro. Foi nem noticiado Nem uma notinha Saiu na internet Caramba É um evangélico, faz um negócio E ele já tem dificuldade com a liderança Porque trabalha com comunicação em TV Os outros caras crucificaram Uma mulher nua, e objetos Falando coisas assim, rasgando o bíblio, metendo não sei onde Ninguém fala nada Então de fato isso relata o que você está falando E aproveita a oportunidade para fazer uma tempestade Gosto de botar essa Evangelhos contra católicos, coisas que não existem Quanto ao lado do menino Eu vejo que por trás do menino Tem alguém O menino Ele foi monitorado Orientado Instigado a fazer isso Agora tem o outro lado Também, que é preciso ver É o lado familiar Como é que os pais Estão dentro de casa Orientando os cílios em relação A imagens Como conviver com essa situação Ou esses pais também São violentos Esses pais são fanáticos São legalistas Ao ponto de chegarem dentro de casa Trazer um certo tipo de educação Evangelica Agressiva Quanto a isso O menino Talvez induzido Com aquilo do subconsciente dele Por uma orientação Familiar Fundamentalista A criar uma situação daquela Tem esse lado Que é preciso ver também Porque tem pais Pais aí Que não orientam Olha Não, que é muito bom Porque muita gente está falando mal É, esses pastores e tudo Não tem nada a ver com o pastor Isso aqui não, querido Exatamente Isso aqui é casa Isso aqui é o problema de Deus Eu não conheço nenhum pastor Que instigue pessoas a fazerem isso Eu não conheço Ah, tem Não tem Não conheço Quer ver uma coisa Quer ver uma coisa que acontece Às vezes tem famílias Tem famílias Que lá no convívio Do lar Do telhado Do bairro do telhado Das paredes Tem uma relação De conversa Em relação a pastor Que os filhos Ficam revoltadíssimos Contra pastores E às vezes nem procede A revolta Aqueles filhos Nutrem Ou alimentam Contra os pastores Por causa da conversa Afiada de língua grande De certos pais Dentro de casa A mesma coisa Pode acontecer Com a imagem Que o menino Entrou lá Violentamente E derrubou Isso não tem Eu estou analisando aí Não é hipótese Não pode acontecer De os pais violentos Numa conversa Afiada Dentro de casa Deixou o subconsciente Da criança Quem sabe Se ele não foi manipulado Também por outro lado Sei lá O lado romano De querer Sei lá Projetar Aquela instituição Uma imagem Sim Criar algo Criar uma mídia Um ibope Para aquele local Também tem isso tudo A gente não vai saber Esse negócio de Eu acho esse lado aí Muito Sei lá Eu fico Uma menor porcentagem Ou alguém instigou Esse garoto Ou questão de educação familiar Muito mal ensinado Que o menino Ficou violento Quanto Ao outro lado Dos que nutrem Outro tipo de religião E esses pais Realmente são evangélicos A notícia Vem dessa maneira Mas será que vão à igreja Ou esporadicamente Uma vez ou outra vão E a criança já é peralta Já tem uma Agora Olhando um outro lado Frequentar não quer dizer que é A gente fala muito sobre isso Vai Gosta de Amém Mas é Foi transformado Estava tendo até Uma nova expressão Evangelico praticante Tomara que isso não pegue Essa bola não pegue Está amarrada No nome de Jesus Mas eu lembro que Quando eu era criança Isso a gente não tocou nesse ponto A minha avó tinha um jardim E aproximadamente com oito Nove anos Minha mãe é alfabetizadora Alfabetizou cedo Eu comecei a ler a palavra de Deus Me coloquei para a palavra E eu li Que a planta que não desse fruto Tinha que ser cortada Eu peguei uma tesoura Pequeno Vi o jardim da minha avó De rosa De roseira Cortei toda Porque eu não vi fruto Eu aprendi Pode acontecer Pode acontecer É uma hipótese Pode acontecer Você não estava mal intencionado Estava mal instruído Exatamente Perfeitamente A pastor disse que a imagem Não serve A idolatria Deus não mandou fazer imagem Ela volta a vez Sim Porque se alguma coisa Tu pega a tua avó E corta as falzinhas dela Agora tu irá uma igreja Segundo o relato Estava tendo gente orando Tinha gente na igreja Ir lá e derrubar E quebrar uma imagem Uma criança de 13 anos Não tem coragem Para fazer isso A não ser que seja Olha vai lá Estou contigo Que se sinta segura A gente está fazendo Esse tipo de ação Porque meu Deus Esse assunto está ligado A uma coisa que a gente Estava conversando aqui Em off Que é tipo uma guerra santa É um girarde gospel Que tem se criado assim Dessa maneira Foi feito isso Na cidade Numa favela Porque os bandidos Tão ordem Pois é E tem uma certa revolta Que prevalece Os evangélicos Em algumas favelas Eles não querem Outro tipo de comum E outra coisa Qualquer Aí o que falam Falam que são Os traficantes evangélicos São amigos dos pastores Coitados evangélicos Pastora que o fuzil unge Porque tem isso também Quantas vezes já não falei isso Uma vez Eu lembro de uma notícia Sensacional essa notícia Mas muito infeliz também De uma senhora Que tinha sido atropelada Na Avenida Brasil Então assim Se uma pessoa é atropelada Na Avenida Brasil Você espera que Mulher de 64 anos Não sei o que Você Que descreva a mulher Estava assim Evangélica é atropelada Na Avenida Brasil Gente Mas calma aí E quando Eu nunca vi Católico é atropelado Católico bate o carro Atropelado Nunca Católico capota o carro Mas evangélico é atropelado Falei gente Querem entrar E atropelar o evangelho Porque ela não usou a passarela Então Ela tinha que saber Se era evangélica De dizer que ela Passarela gosta É obras feitas por homens Por mãos de homens O pessoal quer inventar E falar mal de evangelho Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco Do nosso antenado Notícias de hoje Debatendo algumas coisas Que bombaram E foram notícias Durante essa semana Na internet Nas redes sociais E nos maiores jornais do Brasil Não sai daí A gente volta já já Último bloco do antenado Notícias Sobre as notícias Que bombam durante a semana Esse fim de semana agora Já começa o feriado É carnaval no Brasil Até quarta-feira Quarta-feira de cinzas É tudo feriado E é esse momento De feriadão De comemoração Do carnaval Todo ano A gente vai debater E claro Isso sempre causa Muita polêmica Quando as igrejas Fazem blocos Carnavalescos Para evangelizar Para evangelizar as pessoas Então Mestre de sala Porta-bandeira Pessoal e tal E tem um hino Enredo Ao invés E a gente Vai querer debater um pouco Vocês concordam Com esse tipo de incentivo Que a igreja Entre não o carnaval E façam blocos De carnaval Sim ou não Vamos ouvir alguns vídeos De pessoas que já desempenham Esse tipo de trabalho E a gente vai debater Aqui no Antenal Exagerar o primeiro vídeo Do pastor Ezequiel Teixeira Olá amigos Do Antenal E na geral Eu sou o apóstolo Ezequiel Teixeira Pastor do projeto Vida Nova De Irajar E Nós estamos aqui Para nos reportar Sobre o bloco Cara de Leão Que há mais de 20 anos Sai nas ruas Do Rio de Janeiro Fazendo um evangelismo Estratégico Dizendo para o povo Que Jesus não tem Apenas quatro dias De alegria Mas uma vida inteira De alegria E não uma falsa Uma alegria Verdadeira E permanente É um bloco Que verdadeiramente Procura confrontar Na realidade É um evangelismo Estratégico De confronto Enquanto as músicas De carnaval Falam de orixás Rabocos Guias E tantas outras coisas Aí Demônios Nós falamos Do amor de Deus Enquanto as músicas Do mundo Conta a história do inferno Nós passamos contando A história do céu Para as pessoas Dizendo que Jesus Jesus os ama Também Que morreu lá Por eles Está aí a finalidade Do nosso bloco Evangelismo Estratégico Nos dias de carnaval Parabéns Aposto a dizer que é Eu sou fã dele Pela camisa Desceu um pouquinho O meu prestígio Não é brincando Eles fazem um trabalho Fenomenal Eu já conheci Já participei Um ano Muito bonito Só que aquilo Isso sempre levanta muito Será que pode Tem muitas pessoas Que já foram envolvidas Até Tem um ex-sambista Há pouco tempo Também está na internet Rolando também Principalmente nos sites evangélicos Que participou muito tempo Na escola de samba Fazendo samba enredo E se converteu E aí se converteu Ele falou Olha Eu não consigo entender Até quando eu era sambista Eu não conseguia entender O envolvimento da igreja Dentro da festa Mesmo através desse tipo De evangelismo Ele não concordava tanto Mas muitas igrejas fazem E também Dentro disso fazem blocos E tudo mais Como uma escola de samba Tem o seu samba enredo Né Esse movimento Estratégia da igreja Tem um hino enredo A gente vai ouvir aqui Um clipe rapidinho Do hino enredo Da igreja Batista Atitude Da Barra da Tijuca Do pastor Josué Valando Veja só Igreja Batista Atitude Central da Barra Dá um show de atitude Vem comigo É só alegria No gatilho A libertação Limpa Renova Prospera E dá salvação Vamos lá Igreja Eu vou Eu vou ouvir isso Pastor gente Calma Tem mais coisas Pra mostrar aqui Calma Pastor Eu vi o Samuel Aqui ele já tava assim Oi Vamos lá igreja Mas era no poder Calma é gente Era o Jesus A gente também tem aqui Um vídeo do pastor Isidro Que eu quero mostrar Ele foi muito envolvido Foi carnavalesco E trabalhou com o carnaval Por muito tempo E ele também tem uma opinião Eu vou falar sobre isso Veja só A paz do Senhor Eu sou pastor Isidro Da Assembleia de Deus Onde o Senhor Também sou pastor Missionário Do Projeto Elohim Mas o assunto É carnaval É respondendo a pergunta Do que eu não concordo Com o cristão Que tem que se envolver Com o carnaval Porque tendo-se de espírita E segundo de carnaval Da Portela Do Rio de Cabo Sul E de Isabel Sabemos que a festa maior Do dia é Satanás E que a chave da cidade Foi entregue ao rei Momo A chave Da festa Do carnaval A festa da carne São feitas oferendas De vidas Humanas Nas chamadas Mista do trato Para matar No carnaval Para você entender Você que não sabe A realidade Os pais de santos Pedem vidas Aos traficantes Para Oferecer No carnaval Toma Existem os dois lados Claro Falamos em nomenclatura Chave Um far carnaval Que soval São berredo Inenredo Tirando isso do lado É algo que a igreja Pode trabalhar E redimir Porque eu entendo também Existem coisas Que é da carne Não parece tudo Mas a igreja Tem que se envolver Para resgatar Existe Vocês entendem Que tem essa possibilidade Olha eu sou radicalmente contra Ok Eu sou radicalmente contra Olha André eu adoro Porque André Corta esse carnaval Nas igrejas Que essa turma Não resiste Muito tempo Dentro da igreja Corta o carnaval Nessas igrejas Com todo respeito A bispo Apóstolo Não sei o que Eu sei o que lá Corta o carnaval Que eles Não ficam Muito tempo Dentro da igreja Porque é uma turma Que vem com esse espírito Carnavalesco O meio evangélico E a gente Esse negócio Antigamente Eu me lembro Poxa Jovem As igrejas Iam para o retiro Eram saudáveis As coisas Batismo com o Espírito Santo Muita glória Muita oção de Deus Muita presença de Deus E vem aos pouquinhos Se sendo infiltrados Solapando as bases Da decência Nas igrejas evangélicas No Brasil Que chegamos a esse ponto Não Essa é uma maneira De ganhar as pessoas Se tiver que ser salva O senhor salva Fora do dia do carnaval Porque eu entendo Um Deus Que é onisciente Que conhece tudo Deus conhece No coração De alguém Se ela tem a vontade Ainda De ser crente De servir a ele Deus conhece o meu amanhã Ele conhecendo o meu amanhã Mesmo hoje Eu não querendo Mas uma vontade eu tenho Deus vai trabalhar Porque ele é onisciente É onipotente Onipresente É todo poderoso Então eu penso Dessa maneira Que eu não preciso apelar Poxa Que isso Um samba Um ino e enredo Como é que é? Um ino e enredo É uma bagunça Eu não aceito nada disso Você abaixa com isso Porque tem um contraditório Jesus Cristo Para salvar Não precisa O que precisava antigamente Era oração Era jejum Era busca de Deus Para Deus agir na igreja Hoje estão usando Esse subterfúgio Não Nós temos que usar Todos os recursos tecnológicos Para entrar no meio Do carnaval Então daqui a pouco Tem a macumbinha evangélica Também Para ganhar os macumbeiros Também Daqui a pouco Vou ter os terreiros evangélicos Não Isso aqui é uma cumbia evangélica Para ganhar A turma aceitar Jesus Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos para uma linha intermediária Eu já Com todo o respeito A opinião do pastor Prepara o ino e enredo Que eu vou botar o ino e enredo A gente acaba o programa Com todo o respeito A opinião do pastor Nós temos observado Já há alguns anos O debate é isso É um contraditório Perfeito E nós vemos assim Eu acho que tem blocos e blocos Tá E tem crentes e crentes E do jeito que existe crente Meio barro Meio tijolo Na igreja tradicional Existe lá também No meio daqueles Que vão para o bloco E tem aqueles que nem se converteram E aproveita Que é estar lá no meio Mas Existem pessoas sérias Como o caso do pastor Ezequiel Que já faz esse trabalho Há muitos anos E o trabalho também Não é bem assim Não é a bagunça Existe um trabalho De preparação espiritual De jejum De oração Porque eles estão indo Para um meio pesado Estão indo para o terreno Do inimigo Então não é qualquer pessoa Que pode fazer esse trabalho Então existe sim Um trabalho sério Por algumas igrejas E existe também a mistura Então cabe a cada igreja Dentro das suas limitações Agir do seu jeito Por exemplo A igreja do Amazonas Está com um projeto também Você devia ter botado Tem um sambinha lá também Um hino no enredo Mas o de lá é o seguinte A estratégia lá do Amazonas As igrejas estão abertas Esses dias de carnaval Todas Em todos os bairros Ah isso eu concordo E eles estão no meio Nas ruas evangelizando Até que depois do culto Da escola bíblica de manhã Permita-me Eu não tenho permissão Obrigado Que tipo de abordagem Todo mundo sai com um foleto No meio daquela turma Distribuindo O cara está lá no canto Conversando Um folhetinho evangelho Aí eu concordo Agora o cara fazer um bloco Pelo amor de Deus E botar nome de hino Bota aí pra gente Tem aí? Bota aí gente Tinha pedido Bota o Igreja Batista Atitude Central da Barra Tá um show de atitude Vem comigo É só alegria No castigo A libertação Deixa eu ver o Samuel O Samuel Porque na outra vez O Samuel fez assim Eu tava Já tava É um espírito É um espírito mesmo isso Não, não A gente também não pode ver O que eu conheço Não chegou Mas É aquilo Eu já conheci do apóstolo Eu não posso falar de tantos também não Não vou botar minha mão no fogo Pra todo mundo né Eu conheço É um trabalho Eu vi Tudo sério Você precisa disso não? Agora Não O debate é esse né É um modo de evangelismo As pessoas Não precisa de ajuda não Ele é presente Exatamente O que vocês estão achando Eu acho que não é ajuda Não chega a ser ajuda É evangelismo Mas O alternado é bom Por causa do contraditório A gente tem que botar as opiniões Samuel com a tua Tu gosta né Eu até vou A nova geração Destaque Eu fiz escola de música Eu vou ser destaque no carro Eu tive o privilégio de fazer escola de música Eu sou trompetista clássico E na escola de música Nós não culturalizamos o ritmo O ritmo O samba é um dois por dois O músico não vê Quando você vê a palavra samba Ele não imagina aquela mulher Ele imagina um ritmo na partitura Assim como o rock Como o 4x4 O pop rock Então A gente Nós não trazemos aquela A cultura que se faz Da sensualidade Do rebolado E esses pastores Que deram testemunho Aposto a Ezequiel Pastor José Val Eu os conheço Pessoa muito séria Tem também o pastor Marco Antônio O bloco Chamado bloco Por esse nome Ele não é um bloco De pessoas sambando Ele é apenas Uma bateria bem ensaiada Com um hino E em volta desse bloco Às vezes um tri elétrico O pastor vai ali pregando E em volta Vai um corpo de pessoas Que jejuaram Que se prepararam no mês Para entregar folheto O enredo A música Com um ritmo Com a bateria que vai É meramente Para chamar a atenção mesmo Alguém olhar e estranhar O objetivo é causar esse impacto E a pessoa estranha Mas crente samba? Não, não samba Estou com um folheto aqui Jesus te ama Então é um trabalho assim Que não há ninguém sambando É um bloco e ninguém samba Apenas tem a bateria ali E levando o som Apenas o som O ritmo Mas não trazendo aquela cultura Aquela sensualidade Aquelas mulheres com roupa curta Isso não existe Isso não existe Então o trabalho Como eu fui Eu também Eu tinha Como músico Às vezes até não aceitava Quando eu fui olhar o trabalho de perto Eu vejo muitas pessoas Os vídeos que a gente vê Muitas pessoas ali no centro da cidade Onde o bloco Cara de Leão vai Passa Onde passa o tri elétrico Com o pastor pregando Com aquela bateria na frente As pessoas dos prédios aceitam Jesus Lá de cima chorando Porque uma hora a bateria para O pessoal sai Bota a cara pra fora do prédio Porque muitas pessoas ficam escondidas Dentro das suas casas No carnaval Não sai nem viaja Ficam escondidas Com problema de depressão Doente Aquela bateria para O tri elétrico para E o pastor começa a pregar Você que está aí no prédio aí Que não saiu no carnaval Olha Tem aqui uma palavra de Deus pra sua vida E as pessoas abrem a janela E começam a aceitar Jesus chorando E descem lá embaixo E recebem oração E aí eu acho isso Algo maravilhoso Tem uma vez que eu vi E achei até bonito Tem no Youtube Pra quem achar interessante Quer pesquisar E até conhecer um pouco melhor Agora o perigo é alguém Não porque de fato É bom quando a gente debate Por isso que a gente mandou Quando a gente conhece Ou vê algumas coisas Como eu falei aqui também Eu já vi também exageros De outras coisas que você coloca Você começa a ver exagero Eu já coloquei bloco de evangelismo Não sei o que E quando eu vi algumas imagens Eu falei Gente O equilíbrio É gospel beleza ali Tem gente que já aproveita Porque já tem uma tendência Não nessas pessoas que eu citei Que a gente está citando aqui Mas também já vi exageros Eu acho que é dentro daquilo Como é feito Agora eu lembro de um Do cara de Leão Que foi um ano que eu acompanhei Que eles fizeram Porque tem que usar um pouco Da cultura e da performance Como as pessoas entendem Então você tem um bloco Você tem uma bateria Você tem aquelas pessoas Com a bandeira Com aquele vestidão Que chamam de mestre de sala Porta a bandeira E você tem o que eles chamam De abre alas Que são aqueles grupos Que vão na frente Fazendo um teatro Que hoje virou Até no carnaval Tem um pouco citado teatral Eles fazem um plano da salvação Mas olha Que legal Bonito Negócio bonito Botem depois lá Busquem Claro Deve ter exagero também Deve ter Quem sou O bloco Eu não vou botar Minha mão no fogo Pelos crentes Que gostam de dar Uma sambadinha Mas é interessante A gente vai ver Você tem 30 segundos aqui 20 segundos Mas Eu já evangelizei Como o pastor falou Entrei dentro Com um folheto na mão Não precisei Fui lá evangelizei Entrei dentro Dentro de um bloco De um bloco Tinha uma A porta-bandeira Lá Essa mulher falou assim Você está aqui Você não tem vergonha Na cara de estar aqui Não Justamente porque Eu não tenho vergonha Que eu estou aqui Pregando que Jesus te ama Agora Você está usando Um método Que eu pude ver Que tem pessoas Se achegando E pessoas É equilíbrio É tudo isso Obrigado Foi um bate-papo bom Esse último Daria para a gente ir embora Tinha um crente Que perguntou assim André O crente pode curtir O carnaval Pode Abre uma página Do facebook Chamada carnaval E vai lá e curte Obrigado Obrigado por essa agência Deus te abençoe Até o próximo Anteira Tchau 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 Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim